Oi, pessoal! Eu tenho uma encomenda de três faixas pra bebê, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo. Essas faixas são com aquela renda elástica. Eu vou precisar de três pedaços de 37 cm de faixa elástica, tesoura, agulha de costura, alfinete, linha, eu uso essa aqui, linha de pipa, isqueiro, cola, eu vou usar cola fria pra fazer esses lacinhos. No momento, eu tô usando essa, cola do artesão. A gente vai precisar também de fitinha número 2 pra fazer acabamento, fita número 9. Pro lacinho azul marinho, eu vou precisar de dois pedaços de 34 cm e um pedaço de 50. Pro lacinho vermelho, eu vou precisar de três pedaços de 23 cm e dois pedaços de 16. A faixa que é uma flor de renda, eu vou precisar de um pedaço de 1 metro e um pedaço de 50 cm. Como eu precisava de uma renda mais estreita, cortei. Ficou aproximadamente 4,5 a 5 cm. Voltei com as bases prontas, queria mostrar pra vocês. A flor é uma flor sobreposta, é lá do canal Chica Chicó, flor de renda. E é uma linhavo bem pequenininha, vou passar cola de silicone e vou vir com essa outra camada. Aqui eu coloquei esse miolo, muito lindo. É uma pérola craquelada, né? Costurei já, porque aí depois quando colar aqui, o acabamento fica muito bom. Aí eu vou usar feltro pra tá fazendo o acabamento. Vou colar aqui. Aí depois eu venho com a faixa. Eu costurei também já todas, é normal de costura, porque eu acho ela mais macia, mais molinha. Aí eu vou colocar aqui. Cortar aqui em círculo, né? Colar, depois corto outro círculo, coloco aqui. Fica um acabamento perfeito e não machuca a cabecinha da bebê. Esse aqui é um laço que eu peguei lá do canal Mare Lopes, peguei a parte de baixo do laço duplo sobreposto. E aqui em cima eu fiz esse lacinho simples, usando 16 cm de fita. Esse aqui é o laço rose lá do canal da Janaína Gonçalves. Também é um laço sobreposto. Vou colocar o acabamento dele, fica muito lindo. Olha, todas eu costurei com fio de costura, aqui eu coloquei preto, aqui vermelho e aqui eu coloquei branco. Porque eu não tenho rosa, mas nada impede que vocês façam tudo branco. Ou costura com esse fio mesmo, se vocês não tiver o fio de costura. Vou finalizar e eu volto. Mostrando pra vocês o resultado. Eu trouxe o resultado das faixas. Olha como ficaram lindas. Azul marinho. Eu coloquei spray de cabelo, pra dar uma armadinha no laço. Coloquei o acabamento de nozinho. Atrás, coloquei o feltro. Quem tem etiqueta, pode estar colando a etiqueta aqui. Fica um acabamento perfeito. A flor. Olha que linda. Que delicada. Também coloquei o feltro, como eu havia falado antes. A vermelha. Olha que maravilhosa. A cliente me pediu pra estar colocando pérolas. Eu bordei. Chuva de pérolas. Olha o acabamento atrás. Fica perfeito. Como eu ia bordar, eu coloquei o acabamento aqui na frente. E a chuva de pérolas tampa. Olha que lindo. A faixa azul marinho ficou aproximadamente com 14 centímetros. A faixa de flor ficou aproximadamente com 10 centímetros. A faixa vermelha ficou também aproximadamente com 10 centímetros. Se você gostou do modelo das faixas e essa medida que eu usei, eu vou deixar na descrição do vídeo a cor da faixa e a medida certinho, pra que você possa fazer também. A faixa de flor marinho ficou muito bem.